E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre a revolução digital em curso. Já viu falar muito em revolução industrial, não é mesmo? Mas a gente está bem no meio de uma revolução digital, né? O surgimento da internet nos anos 90, a evolução da tecnologia, permitiu isso que a gente está fazendo agora, gravar um vídeo e encaminhar para a internet para vocês assistirem em poucos minutos. E certamente a digitalização do mundo vai levar a muitas outras consequências. Por exemplo, o próprio dinheiro, né? Como a gente conhece em papel, tende a desaparecer. Já se fala no tal do metaverso, né? Que é um mundo virtual, paralelo lá, em que as pessoas vão poder até morar lá. Então tem muitas loucuras em curso aí que estão acontecendo e que a gente está bem no meio. Para quem nasceu agora, parece tudo normal, né? Parece que o mundo sempre foi assim. Mas não é essa a realidade, né? As coisas vão se transformando e a gente precisa se transformar junto. Essa é a grande sacada, digamos assim. A gente não pode parar, não pode ficar avesso à tecnologia. Tem que aprender a respeito e tentar tirar o máximo proveito. Tá bom? Pensem nisso.